Seguindo então Por questão de métrica aí O heart juntou com and E aí o T do heart ganhou aquele som Então ficou Então temos Com aquele som do número 2 E Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo Com a minha orientação Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com